Música Já deu pra suar na noite aí? É, realmente nós achávamos, eu e o Robson estavam muito otimistas que o baile hoje ia encher muito, mas não tanto né? E realmente surpreendeu, você vê que são três e meia, a cerveja acabou, porque nós não achávamos que ia encher tanto, mas realmente foi um sucesso. E a casa completamente lotada ainda. É, nos últimos três meses, eu acho que o Robson não tem nada a reclamar, tem muito a que agradecer, que realmente a boate está sendo um sucesso de três meses pra cá. Parabéns pra você também Arlindo, e também acredita na vida noturna de Maio Mirim. É, eu não sou funcionário do Robson, eu sou um grande amigo dele, e eu estou muito feliz por ele. Você sabe o tanto que está colaborando, que sabe a dificuldade que é né Arlindo? Eu já passei por isso, eu sei o quanto que é difícil encher a casa do jeito que está. E desde um tempo pra cá, graças a Deus, o Robson está conseguindo ter esse sucesso que ele tem tido agora. E aí 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 E aí